E aí, Renato! Tudo bom? Como está o J1? Beleza? Estamos aqui na exposição reality fantástica! Vamos lá e vou lá em cima! Agora em pôster aqui na Urbanatis. Se você quiser, vem aqui e você vai ganhar um pôster. Quando está no seu dia-a-dia, no seu cotidiano, beleza? Vem aí! Um abraço! Olá, eu sou Perfeitas. Um grande beijo para você, Renato Abad. Beijo no coração! Olá, gente! Meu nome é André Luiz. Estou fazendo um pouco estranho. E o primeiro nome é o Renato Abad e o pessoal do Jornal Renato Abad. Olá, sou Jaconeca Pedral. Estou nessa festa esperando o Renato Abad. Onde ele estiver, olha aqui, reservado para ele. Vou pegar ele. Olá, eu sou Didi Neungênio. Eu quero mandar um beijo para o Jornal 1. E um abraço para o Renato Abad. Eu contava com o Jornal 1. Eu contava com o Jornal 1. Eu quero mandar um abraço para o Renato Abad do Jornal 1. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo do G1, o Renato Abad. Um abraço para o Jornal 1. É... 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 Oi... eu saio aqui da Keena, tudo no YouTube no Rio. Um beijo para o Renato Abad. É... 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 Eu quero mandar um abraço para o Renato Abad. É... 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 Obrigado.